Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Um grupo em comum de quatro amigos vivia na profundeza de uma floresta. Os quatro amigos eram um veado, um corvo, uma toupeira e uma tartaruga. Eles se encontravam todas as tardes sob a sombra de uma figueira da Índia. E conversavam por horas. Um dia o cervo não apareceu no horário normal. A toupeira, a tartaruga e o corvo ficaram muito preocupados. A toupeira se virou para o corvo e disse. Acho melhor você voar por aí e ver onde está o veado. O corvo acenou com a cabeça e voou para longe. Ela não teve que voar muito alto para encontrar o veado. Infelizmente, o cervo estava preso em uma rede de um caçador. Amigo cervo, o que aconteceu? Gritou o corvo. O cervo suspirou e disse. Eu normalmente sou muito cuidadoso onde ponho o pé. Mas esta rede estava muito bem escondida. Agora estou preso. É apenas uma questão de tempo para que o caçador chegue aqui. Vou buscar ajuda. Disse o corvo enquanto bati as asas. E voou rapidamente para a figueira de bengala onde a toupeira e a tartaruga estavam esperando. Ela contou tudo o que havia acontecido. Amiga tartaruga, espere aqui mesmo. Disse a toupeira. Eu irei com o corvo e cortarei a rede em que nosso amigo está preso, com meus dentes afiados. O corvo pegou a toupeira no bico e voou rapidamente para o local onde o cervo estava preso. O cervo ficou feliz ao ver seus amigos. A toupeira começa a cortar a rede. Foi um trabalho árduo, mas logo o cervo estava livre. Obrigado, amigo. O cervo gritou e saiu da rede. Ah, parece que o nosso amigo está livre. Vem uma voz dos arbustos. Foi a tartaruga que caminhou lentamente até o local. No mesmo momento, o caçador chegou e o cervo correu rapidamente. O corvo voou para longe. A toupeira cavou rapidamente um buraco para se esconder, mas a tartaruga era muito lenta. O cervo escapou, mas a tartaruga, como era lenta, ela ficou quase sem se mover. O caçador ficou chocado ao ver que a rede havia sido cortada, mas seus olhos pousaram na tartaruga que se movia lentamente. Perdi o veado. Mas uma tartaruga vai dar uma boa sopa, pensou consigo mesmo, enquanto amarrava a tartaruga em uma corda. Ah, não, perdemos nosso amigo, gritou o corvo. Não há mais esperança, disse a toupeira, com um sorriso, enquanto sussurrava um plano com seus dois amigos. Com a tartaruga nas costas, o caçador voltou para a aldeia. O caminho levou além de um lago. E no caminho, ele viu o corpo de um cervo deitado na grama. Um corvo estava sentado em seus chifres, bicando os seus olhos. O caçador não conseguia acreditar na sua sorte. Perdi um veado, mas parece que encontrei outro. E nem preciso matar esses aqui, disse para si mesmo. A tartaruga sorriu e seus amigos vieram resgatá-los. O caçador deixou a tartaruga no chão e correu em direção ao veado. A toupeira correu para fora dos arbustos e rapidamente cortou a corda. E a tartaruga estava livre. Amiga tartaruga, corra, gritou a toupeira. Mas uma tartaruga, ela se move muito lentamente. Enquanto isso, o caçador quase alcançou o veado. O corvo pôde ver que a tartaruga agora estava segura no lago. E gritou. E acabou voando para longe. Esse foi o sinal. O cervo levantou-se imediatamente em um salto e saiu correndo. O caçador não teve chance de pegá-lo. E quando ele voltou, ele não encontrou a tartaruga também. Bem, os quatro amigos correram de volta para a figueira da Índia. E a tartaruga disse. Obrigado, amigos, por me salvar. Não é preciso agradecer. Disse o cervo com um sorriso. Contanto que ajudemos uns aos outros, estaremos sempre seguros. Essa é uma história que está no Pancharatra.